Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a taxa da internet que o Lula quer cobrar de todo mundo. Olha que absurdo isso. Supostamente ele quer cobrar essa taxa para financiar uma agência de cibersegurança. Só que, você sabe, todo órgão do governo, quando ele fala de segurança, ele não está falando da sua segurança, ele está falando da segurança do governo. Ou seja, esse órgão, pior ainda do que o imposto, seria um órgão que muito provavelmente iria fazer o que? Censura dos próprios usuários para proteger o governo. Vamos entender esse assunto aqui, porque isso aqui é bastante grave. O governo está negando, depois negaram, falaram que não, que não vão fazer isso, que não vão criar taxa e coisa e tal, mas você sabe, né? Petista é igual russo. Mente em tudo. Se falou que não vai ter, aí sim que a gente deve ficar preocupado. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Thor gordo, o deus do litrão, Batman, Kiri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O governo está estudando, ou estava estudando, depois ele lançou um comunicado dizendo que não vai ter, mas ele estava estudando, criar uma nova taxa para uso da internet no Brasil. Ou seja, pelo que eu entendi do que eles estão propondo aqui, é igual uma espécie de TV tax que tem lá na Inglaterra, que ninguém paga no final das contas, o pessoal dá um jeito de sonegar isso daí. Mas em tese, se você tem uma televisão na Inglaterra, você tem que pagar essa taxa para o governo. Aqui, da mesma forma, a ideia deles é taxar todo mundo que tem internet. Então, eu não sei se seria uma taxa fixa para cada pessoa, ou se será um percentual do quanto você paga de internet. Se for uma taxa tipo imposto, X% de quanto você paga a internet, isso daí é bitributação. Porque você já é tributado pelo IVA na reforma nova, e pelo ICMS e ISS na reforma do jeito atual, né? Ou seja, você já paga imposto sobre o seu acesso à internet. Criar um novo imposto em cima da mesma coisa não pode, né? Apesar de que, com a nova reforma tributária, uma das coisas terríveis que eles inventaram é isso, acabar com essa limitação de bitributação. O governo pode agora, quando estiver valendo a reforma tributária, ela ainda não foi aprovada no Senado, mas quando ela estiver valendo, o governo pode bitributar à vontade, pode botar quantos impostos quiser em cada coisa. Isso antes era proibido, né? Enfim, mas então eles querem botar mais essa taxa aqui, se você paga 1,5% em cima do valor que você paga pela internet, né? E eles botam esses valores baixinhos, assim, justamente pra você pensar assim, ah, mas 1,5% é quase nada. Se eu pago R$90 de internet, a taxa seria de R$1,35, praticamente nada, né? Mas tem que tomar cuidado com isso, porque eu falo pra vocês, né? Imposto não tem ombro, né? Imposto, depois que entrou a cabecinha, meu amigo, eles alargam isso daí pra 20% amanhã, se precisar, se tiver vontade, né? E aí você não pode falar mais nada, porque já criou o imposto, já aprovou a lei, o governo já pode dizer qual vai ser a alíquota, né? Então, tipicamente é isso daí. A desculpa que eles estão dando é a seguinte, o Brasil é um país muito atrasado em cibersegurança. E nesse aspecto eu concordo com eles. De fato, o Brasil, não só o governo, mas muitas empresas aqui são praticamente primárias nessa questão de cibersegurança, não tem equipes competentes, não tem escritórios de segurança adequados. É lógico, não estou falando de todos. Alguns têm, né? Alguns têm até por necessidade, né? Os bancos brasileiros têm equipes tipicamente de segurança excelentes, até porque se tiver um deslizezinho, vai aparecer alguém que vai lá roubar o banco, fazer ataque contra o banco. Então, mas assim, de maneira geral, se você pegar, sei lá, a indústria geral do Brasil, é muito primário isso daí, a capacidade de se defender de ataques de segurança, né? O que dirá o governo? O governo é uma peneira completa em termos de vazamento aqui. Não é à toa que a LGPD não serve para nada. Por quê? Porque tudo vaza do governo, no final das contas. Qualquer um que queira, compra os dados pessoais de todo mundo aqui do Brasil, no mercado negro aí, vindo de agências do governo, né? Enfim, já é uma peneira completa ao governo brasileiro. De novo, tá? Tem alguns órgãos no governo brasileiro que são mais bem organizados, outros nem tanto. E quando você desce para estados e prefeituras, então, rapaz, enfim. Ou seja, em princípio, parece uma coisa legal, mas é o que eu falo para vocês. Esse é o problema. O governo, ele usa problemas reais. O problema existe. O Brasil realmente precisaria de mais segurança, né? Se você ver como é que está a guerra lá na Ucrânia com a Rússia, por exemplo, os dois lados estão usando ataques cibernéticos o tempo todo. Se você não tiver uma infraestrutura muito bem feita, um pessoal muito capacitado para a cibersegurança, nada fica de pé, né? Agora, o que eu falo é isso, né? O problema existe. A solução que o governo quer dar para o problema é que é uma idiotice completa. E aí, esse é o principal ponto. Tem muita gente falando assim, não, o governo vai dar uma taxa nova. Que coisa terrível e coisa e tal, né? Está aqui, eles estão querendo financiar o projeto da Agência Nacional de Cibersegurança, que seria um valor de 600 milhões de reais por cinco anos e coisa e tal. Enfim, o pessoal está focando muito no valor do imposto que você vai pagar. Esse daqui eu achei um absurdo aqui, o Cássio Gusson, típico de jornalista esquerdista, que vem falar que a coisa, é a primeira coisa que ele fala, não, porque Bolsonaro também pensou nisso. Não, Bolsonaro, a equipe do Paulo Guedes chegou sim a propor uma nova CPMF. Eu falei contra isso na época, de fato. Mas não tem nada a ver com isso que o Lula está propondo agora. Eles tentaram trazer Bolsonaro aqui para dizer, está vendo, Lula está fazendo uma besteira, mas Bolsonaro fez besteira também. Não pode, não pode criticar o Lula sem criticar Bolsonaro também. Tomar no cu esse mané aqui. Enfim, não, o Bolsonaro... E outra coisa, o Bolsonaro não levou adiante o caso. O caso do Lula a gente não sabe ainda. Eles disseram também que vão... O governo nega que vai taxar o usuário de internet para bancar a agência. Mas, eu não sei, ainda não está fechada essa história. Vamos ver, né? Enfim, muita gente está focando nesse ponto de que... Ah, não, vamos ter que pagar um tanto a mais de internet. Isso é ruim? É lógico, imposto é roubo sempre. Mas o pior é que isso vai ser usado para financiar essa Agência Nacional de Cybersegurança. E o que vai ser isso? Qual é o propósito disso? A aumentar a resistência brasileira contra ataques do exterior. Aí você pensa assim, como é que vai ser isso? O que eles vão fazer? Vão botar um firewall na internet do Brasil para proteger a gente do que vem lá de fora? Tipo a China faz? É isso? Repara como é que... Esse é o problema. Isso é muito pior do que o imposto. É por isso que eu falo para vocês. O erro, sonegar, é uma coisa que toda pessoa de bem deve fazer. Não pagar imposto. Por quê? Quando você paga imposto, na verdade, você está financiando esse pessoal que vai usar esse dinheiro para bater em você e em outras pessoas. Então você está sendo covarde, está permitindo que o governo bata em outras pessoas no momento que você dá dinheiro para o governo. É igual pagar resgate de máfia. Não se faz isso. Por quê? Porque a máfia vai ficar mais forte, vai usar esse dinheiro para bater nas pessoas mais ainda. para fazer outros sequestros. Então a situação aqui é muito pior no final das contas. Isso é o preocupante. O pessoal não está falando muito disso. Falando que é o imposto, vão pagar. Não, isso é horrível. Mas é muito pior essa tal agência de cibersegurança que eles estão querendo montar. Isso aí na China chama também agência de cibersegurança da China, que é que cuida dos firewall para não deixar ninguém assistir vídeo que fala contra o governo, para diminuir conversas que o governo não goste, não pode falar crítica para o Xi Jinping. É a agência de cibersegurança chinesa que faz esse tipo de coisa. Então esse é o problema real dessa história. O grande problema disso daqui não é o imposto de menos nessa história. O grande problema disso daqui é a tal da ANSIBER. Eles estão querendo criar lá a Agência Nacional de Cibersegurança. Isso aqui é que é o real problema. É que a gente devia estar preocupado mesmo. Enfim, vamos torcer para não ter o imposto, não ter também a agência. Mas eu não sei não, porque olha só, o Flávio Dino fala abertamente que ele quer regular as redes sociais por causa de ideias da direita. E é o que eu falo para vocês. No final das contas é isso mesmo. O pessoal sabe que a esquerda está morrendo por causa das redes sociais. A esquerda sempre se baseou em um monte de frases de efeito fáceis, frases de consumo rápido, que eram bombardeadas pelos canais únicos de comunicação que a gente tinha. No momento que as pessoas começaram a questionar essas coisas, não, não, peraí, pô, mas se a CLT é tão bom assim, por que eu trabalho aqui como Uber e ganho muito mais do que quando eu trabalhava CLT, né? Se CLT é tão bom, se direitos do trabalhador é tão importante, por que a empresa demite a pessoa a hora que ela quer de qualquer forma e não tem proteção nenhuma e, na verdade, você está muito mais seguro trabalhando de Uber porque você não pode ser demitido a menos que você faça uma coisa realmente trágica do que como trabalha o CLT no final das contas, né? Ou seja, esse tipo de coisa que o pessoal começa a perceber o quão frágil é essa ideia da esquerda de que o governo precisa te proteger. Não, o governo não te protege. Ele diz que você tem um problema, ele diz que vai resolver o problema, mas a solução dele é sempre para ajudar o próprio governo, nunca é para ajudar você. É o caso do aquecimento global também. Ah, o problema existe? Existe o problema. O governo vai resolver esse problema? Não, o governo não vai. Ele vai cobrar imposto, ele vai te proibir de fazer coisa, ele vai inventar um monte de regra absurda e não vai resolver problema nenhum, vai só... Todas essas regras vão acabar ajudando os próprios integrantes do governo no final das contas, né? Enfim, está mais do que na cara que é isso, você sabe que é isso, e esse que é o problema. Eles estão cobrando esse imposto aqui exatamente para fazer a agência que vai censurar todo mundo, tá? Tomem cuidado com isso. O órgão lá no governo chinês que cuida dos grandes firewalls lá da China, que proíbe o YouTube entrar na China, que proíbe um monte de coisa lá para os cidadãos de lá usarem, coisa e tal, ele se chama Agência Nacional de Cybersegurança Chinesa. Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.